Anderson, chamo a Alamara, ela tá ao vivo com a gente agora, atenção você que se preparou pra fazer o Enem este ano, tá chegando a hora meu filho, tá chegando a hora, acontece amanhã a aplicação das primeiras provas do Exame Nacional do Ensino Médio, mas você aí já sabe o que pode e o que não pode levar pro local de prova? Se não sabe, a Alamara Barros, ela tá aqui ao vivo com a gente pra contar, detalhar, dizer pra você o que não pode, o que não pode levar, né? Diz aí, Alamara, bem-vinda novamente. Olha só, João, com as provas marcadas pra amanhã e pro próximo domingo, dia 10, essa edição do Enem registra aí mais de 4 milhões de inscritos. E nos dias de prova, os portões serão abertos a partir do meio-dia, horário Brasília, e fecham pontualmente às 13 horas, com o início das provas às 13h30. Então, já alertando aí os candidatos, né, que vão, os inscritos que vão concorrer aí a uma vaga no Enem, pra se programarem, porque o ideal é chegar a meio-dia aqui, porque os portões, quando fecham, ninguém mais abre, viu, João? E amanhã será aplicada a prova de linguagens e ciências humanas e a redação, e terá duração de 5 horas e 30 minutos. Já no dia 10, que é no outro domingo, a prova será de ciências da natureza e matemática, com duração de 5 horas. Muito bem, obrigado, Alamara, valeu pelas informações, viu? Até já. Então, você que tá aí, ó, já se preparando pra fazer essa primeira prova, dia de prova amanhã, ó, você já estudou, você já dedicou boa parte do seu tempo pros estudos, agora é hora de dar aquela relaxada. Relaxa um pouquinho, respira e tenha certeza que tudo que você estudou tá guardadinho aqui, ó, e amanhã você vai lá pra fazer bonito. Eu torço pra isso, viu?